Quero agradecer a Deus por esse privilégio de me colocar aqui no Flamengo, um clube que eu sempre sonhei em estar, e Deus está realizando o meu sonho. A sua pergunta é sempre ganhar títulos, onde o Flamengo joga, esse é o principal objetivo junto com a equipe, se Deus quiser a gente vai conquistar títulos, porque esse é o principal objetivo. Carlinhos, agora aqui, dona Trindade, da Flamengo TV, você já participou bastante, já deu entrevista para a Flamengo TV no início, participou da nossa transmissão também, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a tua expectativa da estreia, e também sobre a tua família aqui presente hoje, você oficialmente agora como jogador do Flamengo, quais são os sentimentos que estão no seu coração, os pensamentos? Eu estou muito feliz, por minha família estar me acompanhando, meus empresários aqui, meus filhos, hoje, estar sentado na mesa com grandes pessoas, e a estreia, a estreia eu estou ansioso, não tem como esconder isso, porque como eu falei é um sonho, estar vestindo um manto sagrado, e eu estou querendo ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar o Flamengo a sempre sair com vitórias. Vamos lá, gente, perguntas. Carlinhos, boa tarde, Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Boa tarde. Você passou por muitas coisas, desde a sua saída do Corinthians, quando você era uma promessa das categorias de base, até essa sexta-feira aí que você está sentado para ser apresentado como reforço do Flamengo. Acredito que passe um filme na tua cabeça por algumas coisas que talvez só você e as pessoas mais íntimas saibam, mas eu queria, de fato, que você revelasse se nesse período, em algum momento, você achou que não era para você, e o que fez você persistir, insistir e permanecer nesse sonho até voltar a uma equipe grande. Boa tarde. Boa tarde. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu era muito jovem, quando tudo aconteceu, e aconteceu muito rápido na minha vida, as coisas vêm acontecendo, e eu não tinha maturidade o suficiente para chegar onde eu estou hoje. Então, hoje, creio que eu estou preparado, creio que Deus me preparou para estar vivendo esse momento. Então, esquecer o passado e esse apresentar o novo Carlinhos, que hoje o Carlinhos é do Flamengo. Carlinhos, boa tarde. Fred Gomes, do Globo Esporte, aqui. Queria te perguntar uma coisa, aproveitando ainda o gancho dele, a sua carreira foi uma montanha russa, começa no Corinthians, passa por 11 clubes pequenos até chegar no Flamengo. Queria te perguntar o que você tirou desse período em que você não esteve em clube grande, e saber o que eu te perguntei na festa. Você não tinha contado para a sua mãe agora, já contou para ela que você chegou ao Flamengo? Obrigado. Tudo tem um aprendizado e tem seu tempo determinado para todas as coisas. Então, foi um tempo que eu tive que amadurecer, eu tive que aprender que as coisas não são do jeito que a gente quer, mas sim no tempo de Deus. Então, esperei o tempo de Deus chegar na minha vida, chegou, e eu estou muito feliz com isso. E, já falando da minha mãe, falei para ela, falei, conversei com meu pai ontem, eles estão muito felizes, me desejaram boa sorte, e é isso que eu preciso. Carlinhos, aqui. Monique Danelo, TNT Esportes. É claro que quando um jogador se destaca no Campeonato Carioca, ele chama a atenção de outros clubes, e a gente vê muitas vezes esse movimento de jogadores saindo de times de menor expressão para clubes grandes depois do término do estadual. Mas há também muita cobrança, muita expectativa em cima desses nomes. A gente viu recente com o Lele, vivendo isso aqui mesmo no cenário do Rio. Você está preparado para encarar esse nível de cobrança, de responsabilidade? O torcedor certamente tem muita expectativa para te ver em campo e para ver você desempenhando com essa camisa, o mesmo que você fez nesse estadual. Sim, sim. Vai ser uma nova etapa na minha vida. O Nova Iguaçu já ficou para trás. Tenho a minha sincera gratidão ao Nova Iguaçu, mas hoje estou totalmente focado pensando no Flamengo. E sei que o Flamengo é uma grande equipe, que sempre tem cobranças. Então é trabalhar, pensar sempre em estar em boa forma para corresponder às expectativas minhas e depois às dos torcedores também. Carlinhos, aproveitando aqui, Juliano Lima, TV Globo. Aproveitando a pergunta do Fred, sobre essa questão que você falou com a sua mãe, você falou que ligou para ela e contou, se pudesse descrever um pouquinho mais como é que foi esse momento na hora que você contou para ela que estava indo para o Flamengo. E você deu uma entrevista recentemente falando sobre... Você quase existiu do futebol por conta do problema de saúde da sua mãe e hoje você está em uma apresentação oficial do Flamengo. O que passa na sua cabeça? Um filme que passa quando você quase existiu e explicar um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais essa ligação para a sua mãe. Eu liguei para... Como todo mundo sabe, minha mãe ficou cega por causa do tratamento e tudo, da operação. E liguei para o meu pai, estava ela e meu pai na sala e eu contei para eles. E ela ficou muito feliz, porque só a gente sabe o que a gente passou, a minha esposa, as pessoas que estão próximas de mim sabem o que a gente passou, passamos para a gente estar aqui hoje. E foi um motivo de alegria para o meu pai, muita alegria para a minha mãe também. E meu pai é muito fã do Flamengo e tudo, e dos velhos aguardam. Falou, rapaz, você está no time de Zico, Andrade, então para cima aí arrebenta. Então, eu estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Última pergunta para o Carlinhos. Boa tarde, Carlinhos. Léo José, do Colômbia do Flá. A gente conversou com o Júnior Soares, que foi seu treinador no começo da carreira, e ele falou para a gente que você também faz algumas funções, além de ser centroavante, de ser aquele camisa 9. Ele citou até que você, em alguns momentos, você fazia aquele papel um pouquinho mais atrás, entre o 10 e o 9, mais ou menos. E eu queria saber de você, depois de toda essa maturidade que você pegou na carreira, você chega ao Flamengo sendo apenas um centroavante, fixo de área, ou você também tem a opção de jogar pelas pontas e até um pouco mais recuado? É, como ele falou, eu fiz bastantes posições na base. Como eu comecei no Novo Horizontino, eu era ponta. Como eu comecei a fazer muitos gols, o Guilherme Alves me puxou para centroavante. E eu estou até hoje, né? E isso vai corresponder dentro do campo, que o professor vai me utilizar, vir como centroavante, como você falou. Mas quero continuar como centroavante também, que é o que eu sei fazer de melhor. Muito obrigado, Carlinhos. Carlinhos, obrigado. A gente precisa liberar agora o Carlinhos, porque tem que se apresentar ali ao técnico Tite, mas o Marcos Braz, nosso vice de futebol, e também o Bruno Spindel, diretor executivo, ficarão aqui para responder as perguntas dos jogadores.